Tudo bem, pessoal? Então, pra agilizar um pouco, fui fazer algumas missões de caçar bichinhos aí, certo? E eu fiz também um entreposto aqui. Então, primeiras coisas. Tô guardando aqui os materiais mais pesados, né? Ainda tá meio pesado pra carregar as coisas, mas... É, isso pesa? Não, isso não pesa, né? Peso... É, são as carcaças, né? Então, como vocês podem ver, eu casei alguns fantasmas também, certo? Pra quê? Pra fazer as armaduras tanto do nível correto quanto do tipo correto. Então, por exemplo, eu repus aqui, o Rafael tava usando, por uma versão mais moderna, que veio então com três slots aí, graças aos bagunhinhos... Bom, deixa eu pegar os bagunhinhos aqui, que deve estar... Faz um tempo que eu já não pego, né? Mas, enfim, tem uns bagunhinhos aí. E a gente consegue, então, formar armaduras com três espaços, além de 10% mais de força e tal. Então, tá todo mundo agora com armaduras de fantasma, tirando os arqueiros que estão usando aquelas de bandido que dão crítico ainda. Então, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho dois pontos aqui. Eu deveria começar a pegar as coisas, apesar dos pesares, mencionados e respeitáveis. Aumento o número de contratos. Cada porém de cara tem mais... Bom, pega esse e pega mais carga. Pronto. Tá ótimo. E... Vivo morto, sem princípios. Eu acabei de pagar pelos crimes ali. Então, tá mais barato aí. Quer dizer, a gente já tá pronto pra pegar mais coisas. Deixa eu ver. Não sei se melhor. Bônus suspeita. Reduzir 20% no roubo. É isso mesmo. Mãos muito ágeis. E desse lado aqui também vai terminar de pegar aí as alquimias e mão de tranqueiras. Já tem dois pontos aí pra gastar. Que é esse aqui de larápios. Aumenta 50% de chance de capturar um animal. Ah, por que não? Vamos ver. Agora a gente carrega quanto? Com dois pôneis e 10% de bônus? 2,89. É, mudou quase nada, né? Mas, enfim. Então é o seguinte. Tô guardando aqui os negócios, né? Umas carcaças, inclusive. Porque tá pesado. Não, uns ratos e tal. Aglomerados cinzentos, que parece que estão saindo aí das minas. Que vão virar aquele metal que a gente vai usar pro próximo tier também. Tão bem pesadinhos pra ficar carregando pra sempre pra baixo. E algumas armas aí, né? Então aquele porrete que eu tava usando, deixei guardado. Esse aqui também dropou de uma missão, miséria. Aparentemente é anti-armadura, mas eu não sei se é tão bom ou não. O cara tem que bater sem quebrar mais a metade da armadura aí que ele vai bater de novo. Vai lá, legal. Daora. Enfim, tá aí. E por que eu não tô usando o porretão que eu tava usando? Por causa disso. Então a gente terminou de identificar aquele que veio da ruína. Ele é um porrete de uma mão, só que esse aqui é bem interessante. Porque ele bate dano, certo? Se esse cara tiver mais força que o alvo, dobra o dano e dá crítico. Então pra uma build de crítico com bastante força, pode ser um negócio bem interessante. Por exemplo, a Adriana provavelmente dá um dano devastador com esse bagulho na mão. Se a gente fosse fazer aí, daria pra... Daria até pra testar, talvez. Quem sabe. Mas aí ela perde esse poder todo aí de dano em área. Mas, enfim. Nosso acampamento de todo mundo junto parece que tá dando muito certo, né? Porque as amizades aqui tão explodindo. Toda hora daí vem de amizade. E aí vai subir, né? Dá um ponto de treinamento grátis. Dá um monte de coisa aí. Então tá ficando bem, bem legal. Outra espada que eu achei também é essa aqui, ó. Espada Cavaleiro do Olho. Essa aqui eu acho que é um drop raro de fanáticos aleatórios. Bem interessante. Então dá um dano bem alto, né? Poderia até... Cara, bate mais que a espada de duas mãos, se eu falar a verdade. Essa aqui ela tá batendo 26 de dano, mas ela enfraquece. Aí as próximas porradas dão muito, muito dano. Essa não enfraquece. Ela dá mais dano, 30. Mas ela dá dano em área também. Apesar de ser uma espada de uma mão. E queima todo mundo se atingir várias unidades. Então se tiver uma build aí que usa efeitos de fogo. Essa aqui seria muito, muito boa de levar. Mas por enquanto deixa ela aí guardada. Muito boa, né? Então é o seguinte, pessoal. Fui pegando missões aí na taverna pra pegar um pouco de dinheiro. Pra não ter que ficar rodando aqui mais alguns episódios e juntando dinheiro de novo. Porque o Outpost foi... Foi quanto? Acho que mil, né? Que eu gastei no Outpost. Então bem, bem careiro aí pra fazer. Inclusive deixa eu dar uma olhada. Vocês estão saindo agora de nível 5 já. Ah, cara. Nível 5 é da hora. 5, 6... É, nível 5 é o mais baixo que a gente tem. Mas sim, daria pra botar uma galerinha aí em nível 5 se quisesse. Operação, tá? E fãs com o Javali. Chega de Javali, cara. Rapidez. Movimento é muito bom. Imagina, é mais ou menos esse. Isso aí não faz diferença. Mas rapidez seria muito legal, né? Pra pegar um carinha aí. Uns de valor base. Enfim, esse bruto aqui, por exemplo, né? Teria algum potencial aí pra ser utilizado. Mas enfim. Deixa essa galera aí. Então é o seguinte. Vamos lá, pessoal. Eu posso pegar também. Deixa eu só dar uma olhada se tem alguma recompensa muito boa pra você. Peguei também lutar contra o Kogal, o fantasma de Haragi. Não sei se a gente vai conseguir agora, mas a gente pode tentar. Também tem o covil dos bandidos. A gente pode tentar pegar aí. Porque tem... É, esses assassinatos. Se não, tá vendo aí que tá carregando. Quer dizer, que eu já fiz. Eu acho que eu vou caçar o fantasma de Haragi. Mas vamos fazer algumas entregas. Inclusive, tem esse aqui da... O cara tá pedindo pra... Colocar explorados. 11 de 32. Deixa eu ver na internet se eu encontro alguma coisa. Sobre essa tal arena que eles estão enchendo o saco. Mas eu não tô achando não, cara. É, não achei por enquanto. Bom, tanto faz. Vamos lá, pessoal. Que coisas que eu quero mostrar. Então, como eu fui caçar uns bichos, eu passei por aqui e revelei umas regiões. Inclusive, tem um local dos bandidos. A gente pode passar lá e ver o que tem. Normalmente tem coisa boa. Mas o principal que eu quero ver é o acampamento dos rastreadores, né? Dos caçadores. Porque eu só passei na frente dele e eu não mexi. Certo? Pra não fazer conteúdo importante fora em off. Então, eu só cassei os bichinhos que estavam na região ali. Não, os bandidinhos e só. Vou dar uma olhada aqui no Castelo da Arte. E aí, Fih? Tem... Me dá uns materiais aí que tá... Uma falta embaçada. Muito valeus. E aí, esse aqui. Estão aí. Coletaram a recompensa. Cara, eu gastei mais pra subornar os desertores a virem aqui trabalhar do que eu acabei de receber, cara. E eu realmente agora tô... Tô praticamente... O que que é isso aqui? Leste. Aldeia Prino. Ah, aí ó. O negócio da canfraria. Da hora. Acampamento surrado. Tem nada aqui? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui é o... Ah, é outro lugar. Tá, não tem nada a ver. Ah, não, 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 não. Eu tô vendo uns caras aí. Deixa os caras ali. Vamos tirar um rompo agora. Ah, eu tô meio zerado, né? De ponto de valor. Às vezes era uma boa ideia botar todo mundo pra descansar, se possível. Eu devia ter guardado a Lucila também. Certo. Tá, então... A gente tá investigando coisas aleatórias, né? Nada demais. Próximo... Vai... Né? O turno aí vai terminar de investigar. Eu acho que não tem mais nenhuma comida pra fazer aqui. Eu vou tirar um rompo mesmo. Então, bota aí. Faz o seguinte. Fica aqui. Eu acho que é mais negócio fazer, tipo, meio junto assim. Tá vendo? Tá vendo? Talvez. Vamos ver. É, não tá encaixando muito bem. Deixa eu ver. Assim. Assim. E assim. É, de certa forma faz umas possíveis amizades. Eles têm que estar encostados, né? Pra quando der evento. Mas, cara, eu não vou mudar tudo. Dane-se. Só tá ótimo assim. Tem dois de quatro aqui. Tem dois de quatro ali. Beleza. Tá ótimo. Vamos, então, colocar comida normal. Né? Porque vale bastante a pena. E depois a gente deixa esse negócio aí. Faz o seguinte. Pão, 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 pão. E manda duas dessas. Aliás, manda uma dessas e uma dessas. Certo? Melhores amigos dormindo próximos, tal. Conhecimento. Ok. Ok. Seis pontinhos de valor. Nada mal. É isso. Aí. Só deixa vocês aqui. E deixa você ali também fazendo. Pode. Outra coisa, pessoal. Terminei de fazer os negócios aqui. Aparentemente a gente tinha runa pra aprender alguns. Aí ele conta uma historinha e mostra uma runa. Mas não entendi muito bem, né? Bom, talvez se completar uma sequência aí a gente possa ver algum bônus real. Alguma coisa interessante, né? Por enquanto ainda não. Tá. O acampamento surrado. Vamos dar uma olhada nesse negócio direito. Infortunio carrecar sobre quem monta o corcel negro. Que fera carregue para a noite. Nunca mais serviço. Não dou a mínima para os mercenários e os ordeiros. Que zanzo por aí. Prefiro morrer por mãos humanas do que levado por um demônio. Quando minha irmã estava em alto mar, eu ficava tecendo lã. Mas com esse cavalo causando tudo que é tipo de confusão, tenho muito medo de sair pegar meu tear. Só consegui fazer isso. Só consegui trazer isso comigo. Entendi. Inclusive receita de mingau. Tá. Eu posso ver isso aqui, mas eu vou ver um negócio mais interessante agora. Depois eu vejo essa história de mingau aí. E você? Fugimos para o sul quando viemos. O corcel negro estava ali na... Tá. Se alguém quiser, evite margem do rio. Todo custo. E não chegue perto da peixaria. Aparentemente tem alguma besta especial aqui na área. Certo. Depois eu vejo... Deixa eu ver. Tá aqui perto. Depois eu vejo isso aqui também. Ah, é... Tá. Depois eu vejo. Vai facilitar um pouco a vida que eu vou fazer. Inclusive tem uns rastreadores aqui também. A gente pode ver. Deve ser quest de caçar um bicho aí. Talvez até o corcel negro. Toma uma olhada. Rastreador. Mesmo no áudio da guerra, os rastreadores não podem abandonar suas caçadas. É uma honra aprimorar os traços rastreadores que caçam a Horda Fantasma. Para usar nossas pinturas de guerra, vocês devem ser enciados nas crenças na clareira de Tules e Ludern. Você deseja participar da caçada? Vocês têm toda a liberdade para isso. Mas já vou avisando que estamos caçando a Horda Fantasma. Não está nada a ver com animais comuns. Esses monstros aparecem nas profundezas da escuridão e disseminam o caos por onde passam. É uma caça determinada para partilhar na Horda. Caça artesiana. Ok. Caça artesiana. Caçada comece. Fruta. Tem madeirinha não, cara? Aqui é campamento fuleiro, cara? Ninguém tem madeira nesses negócios ultimamente, viu? É beleza. Se essa é a sua primeira vez caçando a Horda Fantasma, não é a primeira não. Acho que é a quinta vez já que eu estou caçando essas Hordas. Relaxa. Tá, matéria-prima a gente pode comprar por ossinho, né? O que eu quero fazer, então, é o seguinte. Projeto varal de curtimento. Uh, rapaz. Varal de curtimento. É isso aqui que eu preciso. Para ontem. Óleo de essência animal. Dando infligido por aument... Ah, por animais aumenta. E sopado de porco. Porco com feijões e sal. Pô, velho. Feijão tem nas duas cidades que eu visitei. Da hora. A camada é forçada do guerreiro. É mais um negócio para botar na armadura também. E do bardo também, né? Tá, tem bastante coisa interessante para a gente colocar aí. Com certeza. A dúvida é, se eu roubar, quanto que vai me custar? Tudo, praticamente. O varal de curtimento eu realmente gostaria de fazer. Vou fazer o seguinte, peraí. Eu vou comprar... Eu tenho prisas aí sobrando. Vamos lá, vai. Certo, faz isso aí. Depois a gente vê. Mas a princípio é isso. Projeto do varal de curtimento. Faz esse bagulho aqui. Dá para craftar já ou não? E aí a gente já começa a tirar o couro fantasma lá dos... Fantasmas. Yes. Tá. E aquela carcaça fantasma não vai ser mais um desperdício de vida. Tá. Tem uma galera aí parada. E não vai rolar nada, né? Então a gente pode fazer isso. Podia colocar mais um carinha aqui do lado, tá vendo? Eu acho que dava. Ah, restos de animal. Ah, eu acho que precisa de upgrade. Quase certeza que precisa de upgrade. Ó, curtimento 2. Ah, couro branco a partir de caçada de animais fantasmagóricos. Produz sangue infectado com couro empesteado. Olha lá, tá vendo? Opa, opa. Opa aí. Certo. E aí o próximo nível faz o quê? Couro branco e tal. Mais um de couro, produto sangue infectado, tá? Esse aqui é interessante. Só que vai precisar de mais corda e tal. Vai precisar de madeira e corda. Corda dá pra fazer. Madeira. Não é talvez impossível de achar se eu quebrar alguma coisa. Mas eu acho que não tem nada que gera... Essa gera 0.0... É, 0.25 de madeira é meio troll. Tá, precisamos achar uma madeirinha aí. Mas sim, dá pra fazer agora, tá vendo? Fez aí. Ah, é três carcaças. É bom que gasta logo a carcaça, né? Mas realmente, se fizesse três pra dois couros, seria muito melhor, muito mais eficiente. Mas enfim, tá aí, ó. Tem a galera tudo trabalhando. Inclusive, não tem ninguém carregando o standard aqui também. A gente poderia colocar... Deixa eu ver você. Trabalhando aí no negócio. Também dá pra tirar. Dá pra até voltar aqui, ó. Certo. E aí, é isso. William tá dormindo? Ô, caceta. De novo isso não, véi. Olha, bagunçou tudo. Pronto, pessoal. Dei uma reconfigurada pra ver se a gente consegue, né? Então dá pra ver os quadradinhos. Só tá faltando alguém aqui na bandeira, tá vendo? Mas o resto tá todo mundo em algum lugar. Aqui, inclusive, tem um espaço ali pra mexer e tal. Enfim. É. Muvuca pra fazer amizades. Basicamente, é essa a ideia aí. Inclusive, eu realmente preciso de mais um pônei. Mas vamos ver isso aí depois. A gente tá com 300 de peso. Tá muito bom por enquanto. E tá. Ah, o principal que eu queria ver, né? Antes de ir pra lá, é isso aqui, ó, pessoal. Então temos aqui, ó. O campo do treinamento da confraria. E isso aqui é aquele lugarzinho que a gente tem... Os livros de skills, né? Então, achei o dessa região. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar aqui por 300 conto, 300 conto, 300 conto. Não. Não, 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 não. A gente vai fazer isso aqui. Ô, rapaz. A habilidade de mirar não corrida, talvez. Primeiros socorros, todo mundo tem que ter. Ira, provocar, tá? Então, corrida pode ser legal. Ira, provocar e mirar. Sobrou ou não? Tá. Deu pra pegar uns negocinhos aí interessantes. E agora a gente pode colocar aí, então, todo mundo. Deixa eu ver quem que vai receber os skill points aqui, os livrinhos da alegria. Vamos ver. Ó, primeira óbvia aqui, ó. Toda vez que a gente usa uma habilidade, joga uma faquinha. Beleza. E agora também vai resetar o movimento pra poder esfaquear todo mundo. Essa aqui era a óbvia. Esses aqui são interessantes, né? Então, esse aqui vai dar lentidão por mais tempo, o que não é tão importante. O mais importante é que vai aumentar um pouco mais o dano. E esse aqui, além de dar vulnerabilidade pro alvo depois de dois ataques, também vai dar fúria. Então, o próximo ataque aumenta o dano em 50%. Só que com arco bom vai ser bem legal. O problema, né, é que a gente vai precisar de mais uns negócios aí fantasmas, talvez. Apesar que vai ter uma caçada fantasma aí, então, talvez não esteja tão, né, distante aí. Você... Ataques que infligem desequilíbrio por uma rodada tem 40% de chance. Ataques a longa distância infligem desequilíbrio. Ataques infligem desequilíbrio. Então, já mudou ali o texto, né? Eu acho que não precisa ser mais de longe pra causar desequilíbrio. E tem 40% de chance de... de chance de dar um acerto crítico. Parece ser interessante. E esse aqui também, ó, ele muda. Ao invés de ser o primeiro cara da linha que leva sangramento... Não, é todo mundo da linha que leva sangramento. Pode ser interessante pra caçar bichos isso aqui. Beleza. Pegamos aí todos os negócios, né? Tá. Quem não tem o kit... Médico, vocês todos têm. Você tem. Você tem. Você não tem. Vamos lá, então. Manual de primeiro socorso. Todo mundo tem que ter. A habilidade de corrida, cara, também pode ser interessante pra você. Deixa eu ver. Vocês principais têm. Você não tem. Poderia ter uma corrida pra chegar no alvo até pra parar ele. Inclusive, eu preciso de um escudo e tal. É, na real vai usando, sei lá, isso aqui. Chance de crítico num bagulho que dá crítico garantido. Não é a coisa mais eficiente do mundo, né? Faz o seguinte. Dando crítico. Isso. Com a machadinha de remesso. Perfeito. É isso. Ah, você se joga no meio da muvuca? Não. Você não se joga no meio da muvuca. Você deveria se jogar no meio da muvuca. Então, prende aí a corrida. Abilidade de ira. Um ataque extra, né? Todo mundo acha que deveria ter. Inclusive, você não tem também. Você também não tem. Tá. Você, às vezes, me parece que falta um ataque extra. E aí eu uso o taunt. Seria bom a gente poder usar a ira direto. E falando em taunt, né? Provocar. Dependendo da oportunidade aí do alvo e tal. Às vezes pode ser interessante. Talvez os arqueiros não... Realmente não queiram isso. De vez em quando pode provocar? Bem de vez em quando. Mas pode ser que seja uma habilidade útil. Pronto. Aí, ó. Não tem mais evidência nenhuma de crime em algum, pessoal. Tá tudo certo. Inclusive, se eu não me engano... É aqui que fala... Deixa eu ver aqui. Tirar as armas, né? E é aqui que eu acho que pode fazer. Tá vendo? Reespecialização. Eu imagino que é pra você resetar a build de alguém. E melhorar. Tá vendo? Você pega essa arma aqui, por exemplo. Que tá nível 4. Ela está nível 6 já? Sim. Então tá dois níveis atrasados. Se a gente pegar esse negócio aqui. Gasta 300. Vai para o nível 5. 35% de dano de força. É a mesma coisa. Força mais 12, mais 17. Ridículo, né, cara? É caro pra caro aí, mas... Aí vai pro 6. 21 de força. Olha isso. É, rapaz. Caríssimo. Caríssimo. Mas... Você quer um cara quebrado? Você faz isso. Não faça o mesmo erro. Aprenda de novo. Né? Tá batendo aí a 19. Eu acho que era a 16 que tava batendo. E aquele 16 eu acho que chegava já em algumas batalhas a mais de 100 de dano, dependendo dos buffs. E então... É. Prepara que isso aqui vai bater que nem um caminhão. Uma coisa que eu também tava na dúvida. Eu posso pegar armas não lendárias. Também tá lendário e tal. Pegar uma arma não lendária. Por exemplo, isso aqui que puxa e dá uma machadadinha. Fala, ah, eu gosto dela. Mas ela tá nível baixo. É possível eu melhorar ela também, do mesmo jeito? Infelizmente, eu acho que não. Ah, peraí. São as lendárias, né? E as douradas? Tem alguma dourada? Tem esse escudo aqui, ó. Ele tá nível 6. Duvido que ele permitiria. Armadura. Armadura aqui, vamos ver. Também não tem. É, a melhoria de arma que tá escrito, não de armadura. Mas é isso mesmo. Bom, enfim. Equipa aí o bagulho X. Você equipa aí a arminha de nível 3. Tá batendo forte pra uma arma de nível 3, viu? Tá batendo bem forte pra uma arma de nível 3. Mas, infelizmente, eu acho que tá na hora da gente mudar já. Mas, enfim. Gastamos todo o dinheiro. Maravilha. Certo. Caçada. Bom, a gente tem um negócio lá em cima também pra fazer. E a caçada especial que a gente pegou. É o mapinha. Cadê? Aceler de coral. A gente pode vender esse negócio. Caça artesiana. De acordo com o relatório, alguém foi ao de um ataque no próximo. Abadha de Sant'Eleor. Depois da horda, fugiu para a direção desconhecida. Sant'Eleor? Não. É ali, ó. Ali que temos a caçada. Inclusive, o cobrador de impostos, né? Se não me engano, a gente tinha matado os cobradores ali, mas não eram eles. E aí, ele pediu pra gente vir aqui pra ponte. Está instável. Eu acho que é lá que a gente tem que fazer a missãozinha dele. Tá. Outra coisa, pessoal. Olha só que da hora. Dá pra você colocar esses negocinhos de escalada em alguns lugares, tá vendo? Pra descer. Eu ainda não cheguei a ver essas cavernas e tá. Vamos dar uma olhada. Caverna do Naufragio. Minério de ferro. Boa. Como eu falei, eu passei aqui pra caçar uns bichos. Mas eu não fiquei tempo suficiente, né? E não entrei nos lugares pra saber o que tinha. Pra não comer conteúdo. Certo? Minérios e tal. Beleza. Mais pra cá. Não. Não. Por aqui. Yep. Easy. Vinhos, minérios e dinheiros. Cervejas e coisas. Ok. Cara, é só isso mesmo? Tem assistir ali. Sair. Túnel. Escuridão adentro. Continuar com uma tocha. Combate. Malandros. Hã? Vamos? Achando que isso aqui era uma missão, né? Que a gente deve ter começado fora de hora. Parece... Não, peraí. Cinco. Seis, sete, oito, nove. Tem mais um ali, tá? O primeiro que vai agir vai ser você, depois você lá no fundo. Interessante parar o arqueirinho. Interessante parar você dentro desse deslize aí de preda. Ser possível. Mas também seria interessante bater em todo mundo aqui. Você chega ali embaixo? Então... Tá, é possível prender eles ali de uma forma alternativa, sim. Fecha o urso aqui. Você... Tancando todo mundo com esse urso, seria meio triste. Tá, quem tanca aí, velho? Se tem um escudinho, não é pra... Qualquer coisa. Tá, a gente pode começar a dar um grito. Quatro. Junta quatro aqui, pá. Aí você bate todo mundo. Pum, pum, pum. Aí sai correndo e tem... Brum, pum. Né? E aí tenta... Talvez daqui... Brum, brum. Aí tenta prender ele aqui. Eu acho que dá. Quatro. Quatro. Ok. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa assim. Perfeito. Dá pra fazer isso? Quebrou a armadura. Brutalidade. Essa vem mais forte. Dá um pouquinho, né? E aí... Beleza. Quebrando isso aqui tudo. A gente pode, então, fazer... Movimento. Inclusive, já mata um. E aí dá pra prender esse maluco aqui também. Certo? Pra... Não sair debaixo da pedra. É isso. Segundo carinha ali. Então, cara. Esse aí eu acho que não dá pra fazer nada. Dá. Dá sim. Sangue pra vocês aí. Ah, não. Cara, ainda bem que eu peguei... Deixa eu ver. 9.5 é o meu máximo. É, eu não vou poder andar mais depois disso. Ainda bem que eu peguei o taunt. Provocar. Porque agora ele não vai atirar em ninguém. É isso. Pronto. Agora vai ser você ali e a gente. Se a gente prender você aqui no combate também seria bem interessante. Deixa bem encostado. Vamos lá. Hit duplo. E se quiser faz até isso. É isso. Dois mortos ali. Do outro lado a gente vai ter que ver ainda, mas... Tem esse cara. Tá, tem você, você, você. É, vai vir todo mundo ali do outro lado primeiro. Eu deveria ter colocado o Hugo lá pro outro lado. Porque realmente aqui não vai ser necessária a presença dele. Você pode fazer. Dá um tirinho aqui no caminho. Mas sim, ó. Pra lá não vai ajudar muito, não. Você também? Faz o seguinte. É aquele bônus, né, de hit aumentado. Pronto. Olá. Dragou o golpe ligado. Gera valorzinho. Beleza. E vocês, cara? Acho que vocês estão condenados, mas... Não custa nada dar um tiro. É, não custa nada e também não dá nada dar um tiro, mas beleza. Beleza. Então. Uma pancada com gosto aqui. Com certeza ele tem menos força que a gente, então ele vai tomar crítico automático. Pequeno daninho. Dá até pra enfraquecer um pouco mais. Deixa aí. Tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, não? Sei lá. Faz isso. Equilibra. Bate. E ao invés de... Tá vendo? Nessas horas eu teria que dar um taunt, porque eu não teria opção. Mas não, eu posso fazer isso aqui pra engajar, dando um daninho. Pronto. E agora, aparentemente, ele vai dominar todo o espaço aqui. Aí, não tem muito o que fazer, pessoal. É isso. Você pode fazer, bater ali pra garantir, porque eu não sei se morreria o cara. Pronto. Certo. Depois ficou fragilizados e tal. E agora, toma bastante dano. Aí, dá pra... É. Tem que dar um dash. Vai indo lá pra cima. E é isso. Acabou. É, você vai agir ainda? Por que não, velho? Sei que você não deveria lutar de frente, mas... Era melhor ter deixado bater no metal, mas... É, realmente. Primeiro que vai agir é você. Certo. Você aqui, não sei se é uma boa ideia. Não sei se é uma boa ideia. Faz o seguinte. Tira ele daí. Aqui no meio. Se eu prender ele... Faz o seguinte. Bate aqui. Isso, gira aí e tal, desequilíbrio e faz uma deflexão. Aí, nesse aqui. É possível fazer algo? Não. Deixa eu ver, ele vai dar um soquinho e depois vai ser você lá no fundo, né? O que a gente pode fazer é tentar chegar com você aqui perto. Duvido que vai dar para ter alcance. Não vai ter, não. Menos que alguém tente vir por trás, né? Aí daria. Tem bastante dano, hein? Certo, isso aqui é perigoso. Bem perigoso, né? Você tem como chegar ali bizarramente. E pular. Hmm. Fazer talvez isso. Sim. Acertar o amigo, vamos ver. Yep, perfeito. Com seu dano ridiculamente alto. Ridículo é pouco ainda, viu? Véio do céu. Certo. Aí dá para finalizar esse aí com... Uma ira. Jogou um negocinho ali do lado. Estímulo. Agora morreu. Olha isso. Infelizmente não vai ser backstab de verdade, mas... Ainda assim... Quebradaço. Chega chegando. Se puder. Dá para fazer isso. Isso. Pela apurrada. Pronto. É. Conseguimos, pessoal. Foi bem dibas. Pouquinho de conserto poderia fazer. Eu vou continuar andando, então talvez seja interessante a gente não ficar muito danificado. Vamos lá. Aí... Cara, segundo andar? Sair, sair. Está vendo? Sim. Sair e sair. Está precisando de metal. Está precisando também de madeira. Não achei muita fonte de madeira nesse mapa aqui, não. Então, talvez... Oh, caramba. Eu tenho que voltar para o outro lá para passar umas fazendas ou coisa do tipo. Certo. Foi tudo. Foi basicamente tudo. Não tem mais nada aqui? Não credo. Espera aí. Eu estou perdido. Caverna da ilha. O que? Porto de artes. Isso não parece um porto. Tem um pouco mais de ferro ali também. Opa. Vou fazer o seguinte. Pega esse negócio. Vou pegar tudo em volta. que eu acho que já deixa respawnando. Engraçado. Você tem que encostar no bagulho para poder aparecer. Apareceu aqui. Está vendo? Não sei se a visibilidade aqui é supostamente ruim ou o quê, mas... Bem zoado. Não. Então, olha. Caramba. Er November 2,forado. Ah, por favor. Vamos lá. Aqui. Temos um jaquetão valioso. Já vi tantos. Enquanto as unidades estiverem em combate, ela tem correias de couro. Guarda aumenta 10. Como tanque, isso aí faz bastante diferença, eu acho. E conhecimento, sempre legal. Tá. Você... Momento mais um. Então, quando estiver em combate, sua guarda aumenta ainda mais. Vai ficar 57% de redução de dano. Certo? É, bem forte. Iscas aqui, mais escamas. Lango. Ah, tem coisa ali. O que? Ah! Por que se contentar com um barraco quando se pode ter uma arena inteira? Eu achei arena? O que eu tava falando agora? O poderio desse é importante para a moral. É, não é à toa que eu não tinha achado, né? Não tinha entrado na caverna. Vocês ousam vir a nossa arena? Vocês nem são contrabandistas. Então, tá. Aparentemente, vendem coisas ali. Essa arena costuma estar aberta apenas a contrabandistas. Mas como vocês viram até aqui, não seria justo mandar todos embora. Escrevam se quiserem lutar. As regras são iguais a todos. Compensa prometida. Um baluarte. Tô precisando de um escudo, hein? Pode ser bom. Galera, próximo vídeo, então, a gente vai ver esse negócio de arena aí. Espero que tenha gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. E... Muitos crimes. Tchau, tchau.